Música Foi lançada agora há pouco em Brasília a campanha Outubro Rosa. A ideia é conscientizar as mulheres sobre a importância do exame preventivo do câncer de mama. E para chamar a atenção do público feminino, durante todo este mês de outubro, diversos monumentos e órgãos públicos vão receber iluminação rosa. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Odilei. Como você pode ver atrás de mim aqui na esplanada dos ministérios, o Palácio do Planalto está iluminado com a cor rosa. A campanha Outubro Rosa existe desde 2008 em todo o mundo. É uma forma de conscientizar a sociedade civil e os governos sobre a necessidade de compartilhar a responsabilidade sobre a saúde da mulher em relação ao câncer de mama. Neste momento, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, está finalizando o lançamento da campanha aqui em Brasília. E desde as seis e meia da tarde, os prédios públicos, os monumentos históricos de Brasília, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, como eu falei agora, estão iluminados com a cor rosa. Mais cedo, eu conversei com a ministra Eleonora Minicucci, quando ela chegou aqui ao evento, na esplanada dos ministérios, sobre a campanha e sobre o câncer de mama, que é o mais comum entre as mulheres no Brasil. O câncer de mama, entre os cânceres, ele tem uma magnitude muito grande, não só no mundo, mas sobretudo no Brasil. Ele é a primeira causa de morte de mulheres entre os cânceres. Então, nós precisamos, sem dúvida, eliminar com políticas concretas, com ações de saúde pública, com ações de intervenções concretas, o câncer de mama. É muito fácil, às vezes ele é assintomático, mas se a mulher conhece o seu corpo, se a mulher faz o toque e sente alguma coisa diferente no seu seio, ela deve procurar a unidade de saúde mais próxima. E aí, evidentemente, que ela conversa, comenta com o médico ou médica da unidade, que fará o encaminhamento necessário para os necessários procedimentos. Então, isto, sem dúvida nenhuma, é um indicador importantíssimo para salvar as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo e aqui no Brasil. Dados de 2012 estimam que, naquele ano, 522 mil mulheres no mundo morreram por conta do câncer de mama. Em 2011, aqui no Brasil, que é o último dado disponível, a taxa média de mortes de mulheres por conta do câncer de mama foi 12 mortes para um conjunto de cada 100 mil mulheres. Para este ano, 2014, o Instituto Nacional do Câncer estima que surjam mais 57 mil novos casos de câncer de mama entre as mulheres brasileiras. Alguns fatores estão ligados a essa incidência do câncer de mama, como o envelhecimento da mulher, o histórico familiar, o excesso de peso, a falta de exercícios físicos e o consumo de álcool. Para aquelas mulheres que não têm histórico de câncer de mama na família, a recomendação é que elas façam a mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Já para aquelas mulheres que têm histórico de câncer de mama na família, essa idade cai para 35 anos. Voltamos com você no estúdio, Aldi Leia. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo. E você conhece alguém que se recuperou do câncer de mama graças ao diagnóstico precoce? Conte sua história para a gente. Envie seu vídeo ou texto para twitter.com.br ou facebook.com.br.